Você reconhece esse personagem dos quadrinhos que também já virou filme? O propósito do super-homem aqui não é divertir. Essa é uma ação organizada por ativistas do Greenpeace para denunciar as vulnerabilidades de uma usina nuclear localizada nas proximidades de Lyon, no sul da França. Para provar isso, eles captaram imagens através do equipamento que sobrevoou o trecho do espaço aéreo considerado restrito. Ainda segundo os ativistas, o drone foi propositalmente colidido contra o local de armazenamento de combustível nuclear instalado ao lado de um reator em uma das áreas mais radioativas do local. O grupo de ativistas quer chamar atenção para o fato de que instalações como essa podem estar vulneráveis a ataques terroristas.